Então, vamos lá para a primeira questão. Essa é uma questão de 2009, da FUNCAB. Eu vou passar a questão e aí vocês vão ler e na sequência eu venho com a resposta. Bom, então essa é uma questão que contempla os métodos de insensibilização que são utilizados. Então, antes da gente começar a ler, nós vamos lá rever aquilo que está previsto na Instrução Normativa nº 3, que a gente contempla os métodos de insensibilização utilizados para o abate humanitário dos animais de açougue. Essa legislação, ela determina, ela prevê três métodos para serem utilizados. Os métodos mecânicos, que são o percussivo penetrativo e o percussivo não penetrativo. Normalmente, esses métodos são utilizados para bovinos. Os métodos elétricos, que é basicamente a eletronarcose, que é utilizada para suínos e aves. E o terceiro método, que é o método da exposição à atmosfera controlada, a chamada câmara de dióxido de carbono. Esse método, ele também pode ser usado tanto para suínos como para aves, mas é um método um pouco mais sofisticado. Então, aqui no Brasil, de maneira geral, nós estamos aqui, a maior parte das indústrias utilizam estes dois métodos. Pessoal, então eu voltei aqui na pergunta para a gente ler juntos o que está pedindo, o que o cabeçalho da questão está falando. Vamos lá. De acordo com o regulamento técnico de métodos de insensibilização para o abate humanitário de animais de açougue, é correto afirmar que... Então, ele vai trazer as cinco alternativas, né? E nós vamos procurar a alternativa correta, né? Porque ela está abordando os métodos de insensibilização para animais de açougue, né? Tem uma alternativa também sobre sangria. Então, vamos lá agora para a resposta, tá? Então, a alternativa A, a utilização do método de insensibilização percussivo não penetrativo só é permitido se for utilizada a pistola que provoque um golpe no crânio. Correta, né? Essa alternativa já está correta. E ela vem de encontro ao que está lá na instrução normativa número 3, o item 5.1.2.1 da instrução normativa, que fala que o método percussivo não penetrativo, este processo só é permitido se for utilizada a pistola que provoque um golpe no crânio. Então, a questão está pedindo a alternativa correta. Essa é a alternativa correta. Mas vamos ler as outras para a gente conseguir entender e identificar o erro, tá bom? Então, vamos lá. Letra B. A utilização do método de exposição à atmosfera controlada para insensibilização de suínos e aves, né? Como eu disse, esse método, ele se aplica a essas duas espécies, requer a concentração de dióxido de carbono em seu nível máximo em volume de pelo menos 50% para suínos e 10% para aves. Está errado. Por quê? Aqui está a forma correta, né? A concentração de dióxido de carbono em seu nível máximo em volume deve ser de pelo menos 70% para suínos e 30% para aves. E isso está lá no item 5.3.4 da instrução normativa número 3, ok? Pessoal, para vocês acompanharem melhor a aula, o ideal é que vocês imprimam este material, né? Para que você... Que eu vou... Às vezes eu vou voltar lá no enunciado da questão, vou nas alternativas. Eu sempre vou avisar, mas para vocês não se perderem, o ideal é que esse material esteja impresso com vocês. E quem quiser também pode acompanhar diretamente com a instrução normativa número 3, tá? Porque é uma instrução pequena, eu acredito que todo mundo deve tê-la aí, ou no computador, ou impressa. E o ideal é acompanhar, porque aí vocês vão fixando melhor, vocês vão lendo, vocês vão identificando onde isso está escrito na legislação, ok? Então, essa alternativa está errada. Vamos para a próxima alternativa. Aliás, vamos falar agora, explicar um pouquinho sobre esse método, a atmosfera controlada. O que a instrução normativa fala? Que além daquilo, daquela concentração de gases, o equipamento de exposição à atmosfera controlada, ele deve dispor de aparelhos para medir a concentração de gás no ponto de exposição máxima. Então, quando ele determina um nível, é por quê? Porque o equipamento, ele já vai dispor de aparelhos para medir essa concentração de gases. Além disso, esse equipamento deve emitir um sinal de alerta visível e ou audível, né? Ou seja, de forma que o operador veja ou ouça um sinal, caso a concentração de dióxido de carbono esteja fora dos limites recomendáveis pelo fabricante, ok? Então, nós vimos por que a alternativa B está errada e as explicações relacionadas ao método de exposição à atmosfera controlada. Vamos agora para a alternativa C dessa questão. A operação de sangria é realizada pela seção dos grandes vasos do pescoço, até aí está correto, no máximo 3 minutos após a insensibilização. Está errado, né, gente? Aí a questão fez uma misturinha com o tempo de sangria. Então, misturou duas coisas que parecem semelhantes, mas não são. Então, o tempo entre insensibilização e sangria, a operação de sangria é realizada pela seção dos grandes vasos do pescoço, sim, só que num tempo máximo de 1 minuto após a insensibilização. O tempo de sangria que o animal permanece sangrando é que é de, no mínimo, 3 minutos. Então, é aquilo que eu falei. Vamos ficar atentos, pegar a caneta, né, tiver um destaca-texto, levar para a prova, grifar. Atenção com o máximo e mínimo, viu? Porque às vezes você está lá. Não se distrair durante a prova, porque uma coisa é no máximo 1 minuto, outra coisa é o tempo de sangria, que é no mínimo 3 minutos. Então, cuidado para vocês não se perderem aí nas alternativas. Por isso que é importante grifar, ler, reler, né? Colocar na frente se está certa, se está errada. Lá no enunciado, qual que está pedindo, se é a correta, se é a incorreta, né? Que às vezes todos estão corretos, exceto. Aí já não é a correta, está pedindo a incorreta. Ok? Então, vamos ficar atentos com isso aqui. Bom, então, a instrução normativa, número 3, ela fala lá no seu item 6.2. A operação de sangria, ela é realizada pela sessão dos grandes vasos do pescoço, no máximo 1 minuto após a insensibilização. Essa legislação, ela não especifica, né? Mas o entendimento é que esse tempo é para bovinos. A portaria 210, gente, de 1998, ela estabelece que o tempo máximo entre insensibilização e sangria para aves é de 12 segundos. E a portaria 711, de 1995, ela estabelece que o tempo entre a insensibilização e a sangria é de 30 segundos, no máximo, tá? Então, o que é que a gente tem que ficar atento também com o cabeçalho da questão? Está falando lá de acordo com quem? É de acordo com a portaria 710? Não é. É de acordo com a portaria 711? Também não é. Porque essas duas normas são normas complementares específicas, né? Vamos dizer assim, espécies específicas. A 210 de aves e a 711 de suínos. Então, se o cabeçalho da questão, né? Como nós vimos, está escrito de acordo com o regulamento técnico de métodos de insensibilização para o abate humanitário de animais de açougue, ela está se referindo à instituição normativa número 3. Então, o tempo, né? O máximo, após a insensibilização, para que o animal seja sangrado, é de 1 minuto, ok? Vamos para a próxima alternativa. Letra D. Após a cessão dos grandes vasos do pescoço, não serão permitidas, na calha de sangria, operações que envolvam mutilações, até que o sangue escoe ao máximo possível, tolerando-se a estimulação elétrica com o objetivo de acelerar a morte do animal. Aí, agora, o negócio está errado, né? Por quê? Estava certo até aqui, né? O erro está aqui. Então, grifem essa parte final aqui, ó, com o objetivo de acelerar a morte. A estimulação elétrica, ela é uma tecnologia utilizada nas indústrias frigoríficas, né? Como forma de quê? De antecipar a instalação do rigor mortis e de acelerar as modificações pós-mortem, ou seja, a glicólise pós-mortem. Ela consiste na aplicação de choques na carcaça, né? Esses choques, eles simulam a contração muscular, levam a um gasto de ATP, né? Levam a um consumo total das reservas de ATP, de ADP do animal, de maneira que há uma depleção total desse ATP. E o que é que precisa para a carcaça entrar em rigor mortis? Exatamente do esgotamento dessas reservas de ATP, né? De glicogênio, de ATP. Então, o que é que vai acontecer quando a gente usa a estimulação elétrica? Nós vamos antecipar a instalação da glicólise pós-mortem, né? Dessa conversão de glicogênio em ácido lático. E com isso, nós vamos acelerar as modificações pós-mortem. Então, essa questão aqui, ela está errada, porque ela juntou, misturou duas coisas ali que não podem se misturar. E lá no item 6.3, da instrução normativa número 3, né? De 2000, ele especifica. Após a cessão dos grandes vasos do pescoço, não serão permitidas na calha de sangria operações que envolvam mutilações até que o sangue escoe ao máximo possível, tolerando-se a estimulação elétrica com o objetivo de acelerar as modificações pós-mortem. Então, o correto é isso aqui, tá? O que são as mutilações? O animal está lá na canaleta de sangria, na canaleta de sangria, né? É onde o animal vai, de fato, morrer. Porque a definição de abate é a morte do animal por sangria. Essa definição está na instrução normativa número 3. E, justamente, na calha de sangria, o animal não morreu ainda. A gente só considera quando o animal passa pelo período inteiro de sangria, que é ao término da calha. Aí, sim, as operações mutilantes, elas podem ser iniciadas, ok? Bom, e por último, a alternativa, a letra E. Cabe ao estabelecimento realizar, pelo menos uma vez por semana, o monitoramento do processo de insensibilização e sangria. É errado, né, gente? O que está errado aqui nessa alternativa? Pelo menos uma vez por semana. O correto é uma vez ao dia, ok? Então, o estabelecimento, ele tem que fazer, realizar, né, proceder o monitoramento desse programa de abate humanitário. E cabe ao estabelecimento realizar, pelo menos uma vez ao dia, o monitoramento do processo de insensibilização e sangria. Então, lá na instrução normativa número 3, isso é muito bem explicado, né? Que o estabelecimento tem que realizar esse monitoramento uma vez ao dia, e esse monitoramento será realizado, no mínimo, através da checagem dos diversos aspectos envolvidos no programa. O que é o abate humanitário? Quais são as operações envolvidas no abate humanitário? Abate humanitário é da hora que o animal chega ao estabelecimento de abate, até que ocorra o abate propriamente dito. O que é o abate propriamente dito? A morte do animal pela sangria. Então, essa legislação aqui, a IN3, ela contempla todas as operações que são realizadas com o animal desde a hora que ele chega no estabelecimento de abate, tá? Ela não é uma legislação de bem-estar lá no sistema de produção. Não, a legislação de bem-estar no sistema de produção é a IN56 de 2008. A IN3, ela se refere às operações de desembarque, né? De recebimento dos animais, de desembarque, de alojamento, nos currais, nas pocilgas, o manejo a que esses animais são submetidos no estabelecimento, a contenção, a insensibilização, e a sangria acabou. Na sangria acaba, por quê? Porque aí é a morte do animal, ok? Então, vamos ficar atentos a isso.